O Benfica parte na frente desta eliminatória europeia ao bater o Marcelo por 2-1 nos quartos da Liga Europa. Vamos falar um bocadinho sobre este jogo, abordar a homenagem a Sven-Goran Eriksen e destacar aqui algumas novidades que surgiram do universo benfiquista. Descobre tudo neste vídeo. Eu sou o Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos da Benfica. Depois de dias muito difíceis e complicados de gerir, finalmente o Benfica em relação às vitórias ao bater o Marcelo por 2-1 na primeira mão dos quartos da Liga Europa. O conjunto de Roger Schmidt entrou melhor e Rafa Silva abriu o ativo logo aos 16 minutos. Na primeira parte o Benfica foi sempre mais perigoso e teve algumas oportunidades para ampliar o resultado, mas acabou por pecar na finalização. Foi só após um intervalo que as águias conseguiram chegar ao segundo golo por intermédio da Real de Maria aos 52. No entanto, com o passar dos minutos e com uma menor capacidade física, o Benfica foi baixando o nível e o Marcelo conseguiu reduzir por Aubameyang aos 67, dando esperanças ao conjunto caulejo para o jogo em França. Foi uma pena este resultado final. Podíamos ter ido a Marcelo com um resultado um pouco mais folgado. Dois golos era bastante bom e havia capacidade para isso. Acho que fizemos uma partida ali até aos 60 minutos muito bem conseguida. Infelizmente, Roger Schmidt voltou a demorar uma eternidade para as substituições. Além desta vitória europeia, o Benfica garantiu também um prémio. O gol de Anjali Maria frente ao Marcelo, o segundo do Benfica, foi eleito o melhor da semana. Acabou por anunciar a UEFA há poucas horas. O extrema argentino fez o 2-0 das águias aos 52 minutos, depois de uma combinação com o David Neres após um contra-ataque. Di Maria concluía com a Aubameyang do Marcelo, Jean-Lucas Kamaka da Atalanta e Jonas Hoffmann do Leverkusen. Rafa Silva estava também nomeado para o jogador da semana da Liga Europa, mas acabou por ser Jean-Lucas Kamaka, avançado da Atalanta, a vencer o prémio. O avançado italiano marcou dois golos frente ao Liverpool e acabou então por arrecadar o galardão. Na próxima quinta-feira temos então a segunda mão dos quartos de final, onde o Benfica vai procurar garantir um bilhete para as meias finais da Liga Europa em França, no Velo de Roma. E em caso passar, as águias já sabem que vão enfrentar o vencedor da eliminatória entre o Liverpool e a Atalanta. Os italianos venceram por 3-0 a primeira mão. A vitória europeia foi muito importante, mas este foi o momento alto da noite. Um grande momento e uma bonita homenagem na Catedral. Sven-Goren Eriksen foi homenageado em pleno estar da luz durante o jogo frente ao Marcelo. Horas antes do jogo, o treinador sueco começou por ser surpreendido por vários jogadores, que orientou durante as duas passagens pelo Benfica, primeiro entre 1982 e 1984, e depois entre 1989 e 1992, conquistando três campeonatos, uma taça de Portugal e uma supertaça, para além de ter chegado a duas finais europeias, a Liga dos Campeões de 1990, perdida para o Milan, e a Taça UEFA de 1983, perdida para o Anderlec. Uma bonita iniciativa por parte do Benfica, e era o que tinha que ser feito. Este é o momento de valorizar e homenagear um treinador importantíssimo na nossa história. Depois de ser aplaudido por milhares de adeptos que estavam no Estádio da Luz na altura do apito inicial, agradecendo o carinho na tribuna presidencial, Sven-Goran Eriksson desceu ao Real Vado para ser recebido pela guarda de honra formada pelos antigos jogadores, que vestiu as camisolas relativas aos dois períodos em que orientou o Benfica, enquanto que os ecrãs mostravam as melhores imagens do legado técnico do Benfica. Foi arrepiante, foi um momento muito bonito, momentos muito emocionantes e uma homenagem merecida a um treinador que revolucionou o Benfica, ajudando a torná-lo ainda maior. Nas bancadas ergueu-se uma tarja onde se ia desde 1982 até sempre. É muito bonito, estou a chorar. Muita sorte a Rui Costa e a todos os Benficistas. Obrigado a todos os Benficistas, muito obrigado a todos, disse Eriksson enquanto que a Luz o ovacionava de pé. Foi uma bonita homenagem, Eriksson recebeu muito carinho por parte da família Benficista e é bom esta homenagem sentida a uma lenda do universo Benficista. Entretanto, no final do jogo, frente ao Marseille, a Anreal de Maria foi um dos jogadores que postou declarações e fez o balanço desta partida europeia. O jogo foi difícil desde o início, fizemos as coisas bem. Se uma equipa está nos quais final é porque tem jogadores para isso e viu-se nos outros jogos o que aconteceu com a Atalanta a ir vencer ao Liverpool. Ganhamos 2-1, temos um gol vantagem e vamos garantir o apuramento em Marseille. Asegurou o Internacional Argentino que soma 43 jogos nesta época pelo Benfica com 16 golos e 11 assistências. Di Maria tem contato com o Benfica até o final desta época e foi questionado sobre o seu futuro. E o jogador de 36 anos acabou por se esquivar um pouco à pergunta. Estou muito feliz e muito tranquilo. Ainda não acabou a época, tentarei continuar a dar o melhor de mim até a final e verei depois o que acontecerá no seguinte. O importante hoje é estar focado nos jogos que faltam e tentar conquistar títulos por este clube e enaltecer o Di Maria. O Benfica já fez uma proposta de renovação de contrato por mais uma época e o Internacional Argentino vai tomar a sua decisão nas próximas semanas. Já não é a primeira vez que é apontado ao Benfica, mas parece que continua no radar das águias. Jorge Sudakov, médio ofensivo do Shakhtar Donetsk, volta a ser apontado aos encarnados. O jovem jogador de 21 anos conta com uma temporada interessante. Em 27 jogos tem 7 golos e 2 assistências no conjunto ucraniano e é visto como um dos jogadores de grande futuro no futebol europeu. Já é Internacional lá com 14 jogos. É um jogador muito forte na construção de jogo, com uma boa técnica e possui um remato fácil. É um jogador com muito potencial, contudo o Shakhtar não está disposto a abrir mão deste médio por um preço baixo. Vai ser necessário uma proposta alta para garantir este jogador. Além disso, há outras equipas interessadas, nomeadamente o Nápoles, que tem seguido com muita atenção. Sudakov, o Benfica tem uma boa relação com o Shakhtar, que já permitiu vários negócios nos últimos anos e em modos também eles bastante interessantes. É um nome em ter atenção para o atendente ofensivo, principalmente se Di Maria e Rafa Silva saírem neste verão. As exibições de Emelro ao serviço da equipa sub-23 do Benfica já não estão a passar despercebidas lá fora. O mundo deportivo avança com o Barcelona, está muito atento às de Emelro, avançado 19 anos do Benfica, que leva 15 gols a esta época, pela equipa sub-23 dos encarnados. De acordo com o jornal espanhol, os Blaugrana querem colocá-lo a evoluir no Barcelona B, pois sabem que se trata de um avançado com qualidade muito interessante e que o negócio com o Benfica poderia ser uma jogada inteligente devido à relação entre potencial, golos e preço, e que é bastante razoável. O mundo deportivo salienta ainda que existem rumores em França de que o Lille também está interessado neste jovem português, mas os planos para ele, como dão conta, são diferentes, uma vez que a equipa orientada por Paulo Fonseca quer o Jemelro para a equipa principal. A estrutura benficaista também procura uma renovação de contrato, visto que este jovem avançado conta apenas com um vínculo com as águias até 2025. O Jemelro chegou ao Benfica no verão de 2022, depois de ter passado pela formação do União de Santarém e acumula na presente temporada um total de 15 golos e uma assistência em 24 jogos disputados na Liga de Revelação. Não é só no futebol, o Benfica também procura reforçar-se em outras modalidades. Neste caso, no futsal, o primeiro objetivo passava por contratar Ferrão, pivô do Barcelona, mas o negócio não se vai concretizar, uma vez que não foi conseguido chegar a uma plataforma de entendimento entre clube e jogador. O Internacional Brasileiro estava já na fase final da recuperação de uma rotura do tendão daquilos, e havia também algumas reticências na condição física do atleta. De acordo com a informação avançada pelo relevo, Ferrão deve acabar por ir para o Cazaquistão para reforçar o semi por três temporadas. E segundo o 0-0, as águias vão virar-se para um plano B. Guilhermão é o nome mais forte para reforçar o plantel encarnado para a temporada 24-25. O pivô de 23 anos representou o Nagoya Oceans na última temporada, tendo ajudado a equipa do Japão a conquistar o campeonato nacional. O Benfica conta nesta altura com o Jacaré, Igor de Sousa e Rocha para a posição, mas este último será a carta fora do baralho para a próxima época. Recordo-se que o Benfica já tem acertado a primeira contratação para a próxima temporada, o regresso fixo André Coelha à luz. Infelizmente vamos ter que fechar este vídeo com uma má notícia, a eliminação nas competições europeias por parte da equipa do Hockey Patins do Benfica, que foi goleada pelo Hockey de Barcelos na segunda mão dos quase-final da Liga dos Campeões. Depois da vitória em casa contra as águias por 4-2, o conjunto de Barcelos venceu no pavilhão da luz por 1-5. A equipa orientada por Rui Neto adiantou-se cedo no marcador, com o gol de Alvarinho aos 5 minutos, antes de Pocah anotar o 0-2 aos 15. Danilo Rampula fez o 0-3 já no final da primeira parte, aos 24. E o pesadelo dos encarnados prosseguiu no segundo tempo. Miguel Rocha, aos 29, marcou o quarto gol para a equipa visitante, antes de Alvarinho bizar e marcar o quinto gol, 5 minutos depois. O melhor que o Benfica fez foi reduzir por Paulo Monrubia aos 46. Acaba por ser uma saída muito triste das competições europeias, depois de uma segunda derrota frente ao Hockey de Barcelos, esta com números muito expressivos. Amigo, muito obrigado por teres ficado até ao fim deste vídeo. É sempre muito bom contar com a tua presença. Deixa na caixa de comentários a tua opinião sobre os temas que temos falado aqui neste vídeo. Acreditas na qualificação do Benfica para as meias finais da Liga Europa? Achas que Di Maria vai mesmo ficar no Benfica por mais uma época? E qual é que é a tua opinião aqui sobre Jorge e Sudakova? Achas que era um bom reforço para as águias? Estou muito curioso para saber a tua opinião. Não te esqueças de deixar um gosto e subscrever o canal, caso não tenhas feito. E deixa na caixa de comentários. Esta é a que agressa às vitórias. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e estes foram os 5 minutos da Benfica. Saudações, benficistas.